Olá noveleiros, no vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Bete, a feia em Nova York. Vamos lá! Novelas e Sia, um milhão de noveleiros. Bete, a feia em Nova York, capítulo 121, segunda-feira, 13 de julho. Maria Lúcia surpreende Malta e impede que asfixie seu irmão. Malta foge sem que ela consiga ver seu rosto. Armando continua sendo interrogado e o investigador analisa todas as provas disponíveis para concluir se ele é culpado ou inocente. O delegado solicita as câmeras de segurança do edifício e comprova que a arma foi colocada no carro de Armando. Bete, a feia em Nova York, capítulo 122, terça-feira, 14 de julho. Armando é colocada em liberdade, volta para a empresa e Marcelo recebe com um abraço. Depois ele procura Bete para agradecer por sua preocupação. Bete reclama por ele continuar com Marcela e diz que não quer voltar a vê-lo. O delegado pergunta a Daniel se ele conhece Gregório Mata. Ele responde que só o conhece de vista e Malu não entende por que seu irmão mentiu. Diante de todos, Shiley pede Sofia em casamento. Jenny vê a cena e avisa Efraim que chega bêbado a Vemem e pede a Sofia que não se case. Catalina leva o ator Miguel, Varone e a Vemem para animar Hugo. Bete, a feia em Nova York, capítulo 123, quarta-feira, 15 de julho. Armando consegue ler o diário de Bete, onde ela registrou todas as alegrias e desilusões que viveu ao seu lado. Emocionado, ele está decidido a lutar pelo amor de Bete, mas sabe que terá que enfrentar um grande desafio. A Malu mostra a Roberto e Margarita as fotos da fábrica incendiada na Índia e conta que Daniel está envolvido no incidente. Depois de abraçar Nicolas, Patrícia fica confusa em relação aos seus sentimentos. Hugo recebe mensagem de Fábio pedindo que não o denuncie e cai novamente em depressão ao se convencer que foi usado pelo homem que ama. Fotos de Bete estão espalhadas por toda a cidade por causa da campanha de Joaquim. O pelotão se emociona ao ver a quantidade de flores que chegaram para Bete e querem saber quem as enviou. Aura Maria espera o fim do expediente para seduzir Jeovás, dançando de lingerie. Sofia chega em casa e encontra tudo fora do lugar por causa do cãozinho que Efraim deu ao seu filho. Armando flagra a Malu e Ricardo se beijando. Bete, a fé em Nova Iorque, capítulo 124, quinta-feira, 16 de julho. Bete e Armando ficam surpresos ao encontrar Joaquim na sala da presidência. Joaquim conta que acaba de se mudar para Nova Iorque e Bete o convida para jantar com ela e seus pais. Durante o jantar, todos são surpreendidos pela chegada de Armando. Armando pede para falar com Bete em particular e volta a dizer que está apaixonado por ela. Marcela critica Patrícia por estar saindo com Nicolas e por aparecer nas redes sociais em uma foto ao lado de Bete. Nicolas chega à casa de Patrícia e se depara com a presença de Mr. White, um empresário milionário, que a convidou para assistir a um espetáculo de ópera. Nicolas vai embora arrasado. Esteban entrega para Malu a procuração para que Ricardo possa cuidar de seu patrimônio, mas aconselha a ela mesma se encarregar de seu dinheiro. Efraim faz uma serenata a Gene e, diante de Sofia, a pede em casamento. Gene aceita quando recebe um anel valioso de compromisso. Ricardo fica sabendo que Malu investigou sobre sua mãe. Bete, a fé em Nova Iorque, capítulo 125, sexta-feira, 17 de julho. Bete fica indignada ao saber que Armando leu seu diário e diz a ele que acaba de matar tudo o que houve entre eles. As ameaças de Armando não são suficientes para que Joaquim desista de conquistar Bete. O estilista deixa claro que não pretende se afastar da mulher que o inspira. Bete participa com Joaquim de uma entrevista para um canal de televisão onde confessa ao vivo que está apaixonado por ela. Armando não consegue conter os ciúmes quando Bete diz que Joaquim mudou completamente a sua vida. Para que Hugo saia da depressão e comece a desenhar a próxima coleção, Bete ameaça colocar Joaquim em seu lugar. O pelotão realiza uma terapia emocional onde cada uma delas fala de suas angústias. Patrícia usa a reunião para falar do ódio que sente de sua nova chefe. Bete enfrenta Ricardo, o critica por ter lido seu diário e ameaça levá-lo até os recursos humanos se continuar lhe faltando com respeito. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!